Oi pessoal, vamos começar mais uma aula falando sobre análise de variância. Vamos mostrar um exemplo prático no delinhamento inteiramente casualizado, onde nós vamos aprender então a fazer uma análise de variância à mão, como que faz as contas, como que a gente chega em cada valor e quais são as interpretações da nossa análise de variância. Então vamos imaginar, como primeiro exemplo, um caso de um experimento que foi conduzido a vir de verificar metodologia de superação de dormência em sementes de leucaína leucocéfala. A leucena é uma semente que possui uma dormência tergumentar. Então, para a gente aumentar a porcentagem de germinação, a gente precisa fazer alguns tratamentos na semente. Nesse experimento foram testados cinco tratamentos, sendo eles calificação com lixa, imersão em átice sulfúrico, imersão em água fervente, um tratamento quatro, que seria imersão em água a 100 graus Celsius, e por último, um tratamento testemunha, que seria um tratamento onde não foi feito nenhuma metodologia de superação da dormência. Então, esses cinco tratamentos, eles foram avaliados com quatro repetições, sendo cada parcela constituída de uma caixa de gearbox com 25 sementes cada. e foi utilizado, então, de alinhamento inteiramente casualizado. Então, se nós temos cinco tratamentos e quatro repetições, nós vamos ter, então, 20 parcelas. Então, para cada parcela, ou seja, para cada caixa de gearbox, nós temos representado, então, 20 valores, que seria a porcentagem de germinação de leucena. Então, veja só. Para nós montarmos nossa análise de variância, eu peço a vocês que assistam os meus últimos vídeos sobre análise de variância, caso vocês ainda não tenham assistido. Nós já vimos que a gente tem, então, como fonte de variação, tratamento e resíduo, e as nossas colunas, nós vamos ter os graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, valor de f calculado. Então, nós temos aqui os nossos valores observados, da nossa variável resposta, que seria a porcentagem de germinação. E para nós obtermos, então, o nosso número de graus de liberdade de tratamento, basta nós olharmos o nosso número de tratamento, que vai igual a 5 menos 1, que vai dar igual a 4. A gente consegue representar isso daqui por essa expressão, t, que seria o nosso número de tratamento, menos 1. Nós temos aqui o nosso grau de liberdade total, que seria o número de observações que a gente tem. Se a gente tem 5 tratamentos e 4 repetições, nós vamos ter 20 parcelas. 20 menos 1, 19. Então, a gente consegue representar, então, essa fórmula dos graus de liberdade total por TR, número de tratamentos e número de repetições, menos 1. Por diferença, a gente consegue achar o do resíduo. Então, 19 menos 4, 15. Graus de liberdade do resíduo. Para representar essa expressão, a gente consegue representá-la por T, que multiplica R menos 1. Então, se a gente pegar o nosso número de tratamentos, que é 5 vezes 3, que é o nosso número de repetições, menos 1, 5 vezes 3, 15. A gente consegue chegar nesse mesmo valor. Para soma de quadrado de tratamento, nós precisaríamos utilizar essa fórmula aqui. Existe um macetinho para a gente não precisar ficar memorizando uma fórmula para cada soma de quadrados que a gente for fazer, para cada delineamento que a gente for utilizar. Então, vamos tentar entender esse raciocínio geral. Veja só. Se nós queremos fazer a soma de quadrados de tratamento, basta nós somarmos, então, o total de cada um dos tratamentos. Esse total, né? Porque se é uma soma de quadrados, então, tem que ser esses totais ao quadrado. Para isso, a gente precisa dividir essa primeira parte aqui para um determinado valor, né? Para a gente saber por quantos que a gente vai dividir, basta nós olharmos quantos valores nós somamos para chegar aqui nesse total. Então, para chegar nesse 344, por exemplo, eu somei quatro observações, né? Todos esses valores aqui, para a gente chegar nele, a gente somou quatro observações. Então, por isso que a gente está dividindo essa primeira parte por quatro. Menos essa segunda parte da expressão, que nós chamamos de correção. A correção é o valor total, que seria esse 995, o somatório de todas as parcelas, elevado ao quadrado, dividido por... Para chegar nesse 995, ele vem da soma de 20 observações. Então, por isso, a gente dividiu aqui por 20. Então, essa primeira parte vai desse valor, a segunda parte desse valor, né? E subtraindo, a gente chega na soma de quadrados de tratamento, que foi igual a 14.171. Para chegar na soma de quadrados do resíduo, primeiro nós precisamos obter a soma de quadrados total. A soma de quadrados total é obtida por essa fórmula, né? Mas vamos tentar entender o raciocínio. Se eu quero fazer a minha soma de quadrados total, nós vamos precisar de todas as observações, né? Então, nós temos todas as observações aqui, que são esses 20 valores. Então, nós vamos somar todos esses 20 valores ao quadrado, né? Uma soma de quadrados. E a gente precisa dividir por um valor. Para a gente saber qual vai ser esse denominado aqui, basta a gente ver de quantos valores vêm, né? De quantas observações vêm cada um desses valores. Então, cada uma dessas observações vem de uma única parcela. Então, essa primeira parte aqui, a gente divide por um. Soma de quadrados total é sempre dividido por um, ok? E a segunda parte, né? É a correção, que é a mesma coisa que nós vimos anteriormente. Então, a soma de quadrados de tratamento, onde será o valor total dividido por 20, que é o número de observações que a gente somou para chegar nesse total. Temos aqui o valor da primeira parte, da segunda parte. Por diferença, a gente chega a 14.627,75, né? Essa é a nossa soma de quadrados total. O resíduo, agora, a gente consegue obter por diferença, né? Faz SQ total menos soma de quadrados de tratamento, a gente acha a soma de quadrados do resíduo, que vai ser igual a 456,75. Para nós acharmos o nosso quadrado médio, basta, então, né? Lembrando aqui a fórmula da nossa variância, nós pegarmos a soma de quadrados e dividir pelo grau de liberdade. Assim, a gente vai achar a variância, que é o que nós estamos chamando aqui de quadrado médio. Então, vamos fazer aqui, então, soma de quadrados de tratamento dividido por grau de liberdade de tratamento, que vai dar 3.752,75. Vamos procurar aqui a variância, então, associada aos efeitos aleatórios, né? Devido ao erro experimental. Então, essa variância vai ser igual a soma de quadrados de resíduo dividido por grau de liberdade do resíduo, que deu esse valor aqui, 30,45. Então, agora, a gente já tem uma variância devido ao efeito de tratamento, uma variância devido ao efeito do resíduo, né? Nós queremos saber, então, se existe diferença entre os nossos tratamentos. Ou seja, se a variância devido ao efeito de tratamento, ela é, de fato, bem maior, né? Se ela é maior do que a variância que se deve ao acaso. Então, se a minha variância devido ao efeito de tratamento foi bem maior que a minha variância devido ao efeito do acaso, a gente pode falar que existe uma diferença entre os nossos tratamentos. Que a diferença que a gente tem entre os nossos tratamentos não se deve à obra do acaso, à obra do erro experimental, né? Então, a gente faz uma razão onde nós vamos fazer o quadrado médio do tratamento dividido por quadrado médio do resíduo. Quanto maior for a estimativa que a gente vai ter, mais diferente serão os nossos tratamentos. Quanto mais próxima essa razão der de 1, mais igual serão, então, os nossos tratamentos, né? Ou seja, a diferença entre os nossos tratamentos se deveria apenas ao acaso. Como esse valor aqui foi bem maior do que 1, a gente já consegue, então, inferir que existe uma diferença entre os nossos tratamentos. Mas, para a gente saber, né? Estatisticamente, se esse valor pode ser, de fato, considerado maior do que 1, para a gente admitir que os nossos tratamentos são diferentes, nós podemos recorrer, então, a um valor tabelado. Então, para achar o valor de F tabelado, basta nós considerarmos o número de grau de liberdade que a gente tem associado ao numerador, que é 4, e o número de grau de liberdade associado ao denominador, que é 15. Assim sendo, nós procuramos, então, 4 na coluna, 15 na linha, e achamos esse valor de 3.06. Então, esse fica sendo o nosso valor tabelado. A partir dele, então, a gente já consegue rejeitar ou não a nossa hipótese nula. Então, para o teste de hipótese de tratamento, a gente pode considerar como hipótese nula o fato dos nossos tratamentos não serem diferentes, né? Ou seja, não há diferença entre as médias dos nossos tratamentos. Como hipótese alternativa, pelo menos a média de um dos tratamentos se difere dos demais. Assim sendo, como o nosso valor de F calculado ele foi muito, ele foi maior que o nosso valor de F tabelado, nós, então, rejeitamos H0. Assim, pelo menos a média de um dos tratamentos se difere dos demais pelo teste F ao nível de 5% de significância. Nós falamos um pouquinho sobre o que é esse F tabelado, o que é esse nível de significância em vídeos anteriores. não deixem de assistir.